Vou mostrar como você pode copiar texto de qualquer lugar e transformar em um arquivo editável. Você vai usar o Google Tradutor. A maioria dos celulares com Android já vem com o app instalado. Primeiro, você vai aqui nesse símbolo de câmera e clica. Selecione a imagem que você quer copiar e clique em Selecionar Tudo. Depois, copie o texto e colhe no bloco de notas, e-mail, word ou onde você achar melhor. Você pode usar não só para copiar textos comuns ou de documentos, mas também para coisas mais banais. Por exemplo, copiar a descrição de um produto em um site ou de um vídeo no YouTube. Ou digitar o código de barras de uma conta que o leitor não conseguiu ler. Legal, né? Espero que isso te ajude, pois muitas vezes me quebra o galho. E o melhor, muito provavelmente você já tem...